Por ter socado a cara de um Teriyubito, os Shepard de Palhas foram separados pelo mundo. O Kumo foi o responsável por essa separação, mandando cada um para uma ilha em específico, para que assim eles pudessem treinar e aprimorar suas habilidades. Isso deu início ao período de dois anos que a gente conhece como Timeskip. Nesse vídeo nós vamos ver o que aconteceu com cada Mugiwara depois que se separou do bando, e em que ilhas eles treinaram. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de One Piece, dessa vez comentando o que aconteceu com cada Chapéu de Palhas depois que se separou do bando. Em que ilhas eles treinaram, quais desafios eles tiveram que enfrentar, vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, mas a gente já tem uma playlist completa só falando sobre os Chapéus de Palhas. E se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Nami! Assim como os outros Mugiwaras, a Nami chegou na ilha de Wateria depois de ser empurrada pelo poder da patinha do Kuma. Essa é outra das Ilhas do Céu, um país dedicado ao estudo e aplicação do clima. Ao chegar na ilha, vemos uma marca de pata no chão, e uma Nami triste tentando ser alegrada por um velho mago chamado Aredas, depois que ele levou uma cacetada dela ao aparecer de supetão. Aqui ele tenta alegrar a Nami usando uma das invenções dessa ilha, o nó do vento. Após soltar um deles, resulta em uma brisa, após o segundo se tem um vento forte, e após o terceiro se tem um tufão. Mas isso não alegra a Nami, e ela acaba deixando outro galo em sua cabeça. Após isso, ela entende como essa ilha se mantém, e acompanha o Aredas ao fazer negócios com outros países que precisam de outros climas. Inclusive com uma tabela e o valor para qual tipo de clima eles querem contratar. Após o valor pago, eles simplesmente liberam o clima na ilha, e todos podem viver felizes com esse novo clima. Mas quando ela viu no jornal que o Luffy tinha lutado uma guerra sozinho, e ainda tinha perdido seu irmão, ela até tentou escapar da ilha. Por isso roubou algumas tecnologias de Wateria, e pegou várias anotações sobre o uso da ciência da ilha. Mas acabou sendo capturada pelos outros magos, e foi mantida presa até o Aredas aparecer. Ela conta que fez isso porque seu capitão precisa do seu apoio. Ele lutou uma guerra sozinha, e ela nem fazia ideia do que estava acontecendo. Então caiu aos prantos para que os magos ficassem com pena dela, e no momento que foi libertada, fugiu. Inclusive raptando o Aredas para ir com ela. Só que ela acaba desistindo de fugir, depois de ver a mensagem do Luffy sobre o seu encontro em dois anos no jornal. Após isso ela decide ficar na ilha, e se faz de vítima mais uma vez para ser perdoada pelos magos. Então decide ficar, e estudar o máximo que pode sobre o clima de todas as ilhas do novo mundo, que foram catalogadas por Wateria. Ela resolve fazer isso porque seu capitão quer se tornar o rei dos piratas. Então ela não pode ser uma navegadora qualquer. Ela vai aprender toda a ciência de Wateria, e inclusive pretende adicionar toda essa tecnologia do clima ao seu clima táctil. Frank. O Frank, por sua vez, caiu em uma ilha de neve chamada de Baldi, a ilha do futuro onde o gênio Vegapunk nasceu. Ao chegar na ilha, ele acaba sendo atacado por um cachorro ciborgue, mas não toma dano. Depois de conhecer um velho e seu neto, ele descobre em que ilha está. Mas por mais que sinta frio, não pode colocar uma tanga porque essa seria a maior desgraça para um pervertido. Então para esquentar o sangue, ele manda sua super dança que contagia até seus novos amigos recém-conhecidos. Mais tarde, ao explorar a ilha, ele acaba sendo atacado por diversos animais ciborgues e selvagens, então tem que fugir. Mas aí acaba encontrando o antigo laboratório do Vegapunk e local onde ele nasceu. Um laboratório fechado e com avisos para se manter longe. Mas por sua curiosidade, ele acaba entrando mesmo assim. Só que por se tratar do laboratório do homem mais inteligente do mundo, ele acaba sendo perseguido pela marinha. Como o laboratório é considerado um dos maiores tesouros do mundo, nem ele nem a marinha podem lutar ali. Então só resta fugir enquanto é perseguido. Aqui o Frank também descobriu que o Vegapunk criou um aquecedor para toda a ilha, mas nunca pôde concluir esse projeto. Para isso, ele modificou todos os animais da ilha para servirem como trabalhadores. Depois de entender os sentimentos do Vegapunk, ele é advertido a não entrar no laboratório que tem um botão de autodestruição. Mesmo assim, ele pretende criar um navio quebra-gelo para conseguir sair da ilha e ajudar seu capitão. E não é burro o suficiente para apertar um botão de autodestruição. No laboratório, ele vê vários projetos do Vegapunk que só poderão ser concluídos em 300 anos no futuro. Enquanto era perseguido, o Frank acaba encontrando um grande botão com símbolo pirata. Então aperta o botão e autodestrói todo o laboratório do gênio Vegapunk. Um incidente conhecido por todo o mundo como o Pesadelo de Baltimore. Depois da explosão, a identidade do Frank como invasor acabou sendo descartada, já que essa é uma ilha cheia de ciborgues e não teria como ele chegar ali sem um navio quebra-gelo. Enquanto isso, Frank descobriu um laboratório secreto do Vegapunk, onde seus verdadeiros planos para armas estão, que vão desde a criação de navios de guerra até o estudo das células humanas. Com o rosto todo queimado, depois de já ter entendido o recado do Luffy no jornal, ele decide que vai morar ali mesmo, então pede para que o senhor e seu neto mantenham a boca fechada, e que eles devem estocar cola em sua casa para que, de vez em quando, ele possa ir lá pegar. Quando ele decide acender a lareira do laboratório, seu casaco de tigre pega fogo e ele sai correndo pela ilha parecendo uma fera mística. Isso acaba espantando os marinheiros que estavam indo em direção a esse novo laboratório, e então uma lenda sobre uma fera sagrada em Baltimore acaba sendo criada. Sanji Na ilha Momoiro, conhecida como a famosa Segunda Ilha das Mulheres, onde tudo é rosa, não importa para onde se olhe, inclusive animais, plantas e o próprio solo, todas as pessoas que se juntaram nessa ilha têm o coração puro de uma donzela. Ao olhar no horizonte, até o sol tem o formato de um coração, enquanto diversas moças estão em uma corrida acalorada atrás de alguém. Ao olhar mais de pé, vemos que o Sanji foi mandado para essa ilha, e agora ele está sendo perseguido por diversas donzelas, e resolveram abrir seus corações. Segundo elas, o Sanji também é assim, e deveria abrir seu coração. Então estão perseguindo ele em busca de fazer ele perceber isso. Mas para o Sanji, isso não é nada mais que o inferno. Depois de muito tempo na ilha, ele ainda estava sendo perseguido pelos okamas, mas acabou que foi capturado e finalmente pôde mostrar seu lado feminino nessa ilha de liberdade. Agora estamos diante do Sanji Okama. Mas esse lado Okama do Sanji não durou muito tempo, podemos dizer que foi só um desvio de percurso. Depois que o Ivankov chegou à ilha, o Sanji teve que reconhecer todos os cartazes do Chapéu de Palhas para provar que fazia parte do bando, mas o único cartaz que ele não confirmava era o seu próprio. Tudo isso porque queria informação sobre o que aconteceu com o Luffy, já que o Ivankov estava com ele. Mas mesmo que o Sanji cuspa sangue, enquanto finalmente reconhece que é o cara do cartaz, o Ivankov não pode acreditar porque eles não se parecem nem um pouco, então não vai dar nenhuma informação para ele. Então o Sanji pede um navio para que ele possa ir ao encontro do seu capitão, mas também não ganha. Quando resolve ir nadando, o Ivankov se comove e resolve contar, mesmo que seja mentira. Diante de uma plateia gigante que quer que o Sanji se vista com um belo vestido mais uma vez, ele declara que é um homem entre os homens, e que ama as mulheres acima de tudo. Então chama o Ivankov para um x1 valendo um bar. Depois de levar uma surra, o Sanji recebe o jornal do dia com a notícia do que aconteceu com o Luffy. Depois de entender a mensagem do seu capitão no jornal, ele finalmente se acalmou. Então descobriu sobre a cozinha de ataque dos Okamas, um tipo de comida feita para fortificar o corpo das pessoas. Então pensa no quanto pode deixar Nami e a Robin ainda mais gasosas com essa comida. Mas quando pede para aprender, acaba recebendo um não bem grandão. As 99 receitas vitais só podem ser passadas para aqueles que fazem o treinamento de noiva do Nilkama Kenpo. Então Sanji deve se transformar ou transformar seu coração no de uma dama e aprender o Nilkama Kenpo. Mas seu desejo de, ainda assim, se manter com um homem que nasceu para amar todas as mulheres faz com que o Ivankov propunha um desafio. Todos os dias, ele vai poder enfrentar cada um dos 99 mestres. Mas, enquanto isso, a ilha inteira vai tentar colocar um vestido nele. Se ao final conseguir todas as receitas e ainda manter sua hombridade, ainda vai ganhar um navio para poder zarpar. Mas se não, existe uma grande chance ou possibilidade do seu lado feminino dominar. Pensando no Luffy e em como vai tornar ele o rei dos piratas, o Sanji acaba aceitando o desafio. Então passa dois anos nessa ilha, treinando até que possa reencontrar seu bando. Tony Tony Chopper. O Chopper acabou sendo mandado para a Ilha do Tesouro no Reino Torino. Essa é uma ilha onde pássaros gigantes vivem em guerra com os humanos. O Chopper acabou caindo no ninho dessas aves gigantes, mas, para não ser devorado, se jogou lá de cima antes do pior acontecer. Só que ele acabou sendo capturado pelos humanos da ilha e também seria comida para eles. Ainda mais porque não podia mexer seu corpo. Quando finalmente pôde se mover, tentou escapar, mas foi caçado com lanças tecnológicas sendo usadas por um povo primitivo. No meio da sua fuga, ele acabou no meio de uma guerra entre os humanos e as aves dessa ilha. Por se comunicar tanto com seres humanos quanto com animais, ele conseguiu mediar a confusão entre eles, e então fez com que os humanos e as aves pudessem coexistir juntos. Ele explicou que os humanos não queriam seus ovos, ou fazer mal a essas aves. Eles só precisavam das plantas que crescem nas árvores, e tudo estava resolvido. Mas logo descobre o que aconteceu com o Luffy e planeja sair da ilha o mais rápido possível. Ele monta em uma das aves gigantes e voa em direção aos seus companheiros. No meio da viagem, ele encontra uma das aves do Jornal Mundial, e não pôde acreditar ao ler a notícia no jornal. Depois disso, resolve voltar à Ilha do Tesouro, disfarçado de Chopper Mask, por vergonha de ter voltado tão cedo. Ele resolve ficar na ilha por mais um tempo para estudar espécies de plantas nunca antes vistas, e também quer se fortalecer fisicamente, mesmo que para isso tenha que se tornar um monstro, se for para tornar o Luffy o rei dos piratas. Ele é apresentado a uma biblioteca dos nativos da ilha, onde estão catalogadas receitas para remédios fortes. Agora que as aves não vão mais atrapalhar, eles podem fazer qualquer tipo de remédio. Mesmo julgando maus nativos como se eles fossem estúpidos, o Chopper percebe que tem muito o que aprender, então vai ficar mais forte em todos os sentidos para corresponder às expectativas do seu capitão. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre o One Piece aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Sop. O Sop foi mandado para o arquipélago de Boi, uma ilha que parece uma flor desabrochando sozinha no oceano. Uma ilha cheia de perigos e predadores. Logo de cara, o Sop teve que ser salvo de um besouro gigante por um homem chamado de Heracles. Não demorou muito para que ele quase fosse devorado por uma planta comedora de homens por estar na floresta da Charlatanice. Depois disso, Heracles apresenta para o Sop a Floresta do Glutão, onde se encontra todo tipo de comida deliciosa e guloseimas. Ele fica tão feliz nessa floresta que acaba comendo tanto que fica gordo, mesmo com os avisos do Heracles. Mas tudo muda quando ele vê a notícia sobre o Luffy e a morte do Ace. Então tenta de todas as formas deixar a ilha, nem que pra isso tenha que enfrentar diversas criaturas gigantes dali. Depois de ser derrotado várias vezes, nos é explicado que quanto mais se tenta ir pra fora da ilha, mais forte ficam os monstros que tentam te impedir e te empurrar pra dentro. Mas o Sop não dá ouvidos e continua tentando continuamente. Enquanto isso, vários segredos sobre essa ilha são revelados. Vários animais e reis dos mares são atraídos pelo cheiro de comida e entram na ilha pela quantidade de comidas deliciosas. Mas entrar é muito fácil. O difícil mesmo é sair. Aqui a ilha inteira se move fazendo o movimento de fechar. Ela começa a comer todas as refeições que a atraiu. E quando ela se fecha totalmente, já era. Todos os animais dentro são engolidos e digeridos. Porque essa ilha é conhecida cientificamente como a planta carnívora barão estomacal. O Sop só não é digerido porque acaba usando seu cinto pra se segurar em uma árvore. Enquanto chora ao pensar na dor que o Luffy tá sentindo ao ter perdido seu irmão. Então tem que ver seus companheiros o mais rápido possível. Ele fala isso enquanto a ilha se abre mais uma vez. Mas quando ele finalmente lê a notícia no jornal e entende o recado do Luffy resolve que vai perder peso e ganhar mais músculos. Depois vai ficar muito, mas muito forte mesmo. Só assim ele vai poder sair da ilha e ajudar o Luffy a se tornar o rei dos piratas. Porque existem inimigos que nem o Luffy pode vencer. Então o que resta é parar de só observar e ficar muito mais forte pra que o Luffy possa contar com a sua força total. Com seu fantástico guerreiro Professor Heracles ele vai aprender tudo sobre as Pop Grims e então vai passar dois anos do Timeskip só aprendendo sobre elas e enfrentando os perigos dessa ilha. Então vai se tornar mais forte pra tornar o Luffy o rei dos piratas. Brook Na ilha de Namakura no reino de Harahetania o Brook caiu exatamente no meio de uma invocação satânica de uma tribo. Eles acham que o Brook é a encarnação de Satã por sua aparência. Então foi confundido com uma criatura de outro mundo. O que eles querem com esse suposto Satã é vingança contra a tribo que vive roubando deles. As primeiras palavras do Brook são se questionar o quanto ele voou e que deve voltar para os seus companheiros logo. Mas seus invocadores estão dispostos a fazer mais sacrifícios pra que ele possa ficar. Mas o que ele quer não é sangue e sim calcinhas. Depois disso o Brook presencia uma gangue da tribo dos braços longos raptando uma pessoa da tribo que invocou ele mas não pôde impedir. Então começa a compor uma melodia ao invés de se vingar dos inimigos já que seu tributo é calcinhas e não cuecas. Mas essa música era pra dar mais energia pras pessoas pra que elas lutassem com suas próprias mãos. Mesmo assim o Brook ainda deu uma mãozinha e acabou derrotando todos os inimigos além de salvar todas as pessoas que foram capturadas. Então o Sr. Satan diz que daqui pra frente eles tem que lutar com suas próprias mãos e se defender de todo o mal que tenta assolar a vila. Mesmo que um dia ele tenha que partir já que leu a notícia sobre o que aconteceu com o Luffy e tem que voltar o mais rápido possível pro seu capitão. Quando os moradores da vila resolvem vender os capturados como escravos o Brook diz que é melhor deixar eles irem embora e que vai fazer um pacto do diabo com eles pra que se eles atacarem a vila mais uma vez possa voltar e comer seus corações. Mas no momento em que eles são libertos eles capturam o Brook e fogem porque sabem que não existem demônios nesse mundo. Mas um esqueleto falante vale muito e eles podem ganhar muito dinheiro fazendo shows com ele. Então o Brook acaba sendo levado como uma criatura rara. Na ilha de Kinza em um reino da tribo dos braços longos o Brook é mantido em uma jaula em exposição a várias pessoas que acham que ele é falso. Mas o Brook só não está se mexendo porque leu a notícia e entendeu o recado do Luffy no jornal. Então planeja fazer algo pra ajudar aquele homem que trouxe a iluminação em seu coração e que em nenhum momento demonstrou medo ou hesitou em convidar um esqueleto pra fazer parte do seu bando ou até em recuperar sua sombra. Do nada o Brook se mexe e faz um 40 graus. Não só isso mas começa a falar e se expressar. Ele então pega um violão e começa a cantar pra agitar o público que antes estava cansado de assistir. então resolve ficar mais forte pra poder ajudar o Luffy. Zoro Na ilha de Karaigana no reino de Shikeru a Perona se espanta com o impacto na ilha e logo dá de cara com o Zoro desacordado que acabou de pousar. Mesmo rindo do fato de que ele está quase morto ela acaba cuidando do Zoro e faz diversos curativos. Ainda esconde suas espadas pra que ele não possa ameaçar sua vida. Quando ele acorda ainda atordoado não pode fazer nada contra ela até recuperar suas espadas. Depois que ele se recupera mesmo que parcialmente acaba pegando suas espadas de volta e encontra um grande túmulo fora das ruínas do rei. Ao caminhar mais um pouco ele acaba encontrando a sombra de uma grande criatura portando uma espada. Um pouco depois descobrimos que essa é a ilha base do Mihawk o maior espadachim do mundo e rival direto do Zoro. Em seu castelo ele discute com a Perona sobre a suposta morte do Moria. Já do lado de fora o Zoro enfrenta diversos babuínos guerreiros que impedem que ele possa chegar ao mar. Esses babuínos são tão fortes que conseguem não só lutar com o Zoro enquanto aguentam os seus ataques e continuam lutando enquanto o Zoro o fato do Zoro não conseguir derrotar eles. Não demora muito e o Mihawk aparece para observar e percebe que no estado que o Zoro está não vai conseguir zarpar. Não só isso mas o barco que ele deu foi parcialmente destruído pelos babuínos. Ele também conta algumas características desses babuínos como sua habilidade de aprender e imitar os seres humanos. E como aconteceu uma guerra civil há sete anos nesse reino eles aprenderam a ser violentos e se tornaram guerreiros da floresta. Então eles se tornaram um bom desafio para um jovem espadachim como o Zoro. Mesmo que o Mihawk chame o Zoro para o castelo para que ele possa descansar o Zoro resolve continuar lutando porque o Mihawk não tem direito para lhe dar ordens. Então ele continuou lutando para deixar a ilha em busca de encontrar o Luffy. Mas depois que ele lê a notícia do jornal e descobre a mensagem do Luffy resolve ficar e treinar com o maior espadachim do mundo. mesmo que para isso ele tenha que se humilhar ao abaixar sua cabeça para o Mihawk e ao mesmo tempo desapontar o seu rival. Mesmo assim ele tem que ficar mais forte. O Mihawk até pensa que o Zoro foi derrotado pelos babuínos e não conseguiu os arpar. Então diz que não tem nada a ensinar para homens patéticos e derrotados. Mas o Zoro declara que derrotou todos os babuínos e só sobrou o Mihawk para ser derrotado. Mas ele não é tolo o suficiente para achar que pode vencer. Então está se curvando ao seu rival para que ele possa ficar mais forte. Quando o Mihawk pergunta o porquê ele responde para te superar. De início o Mihawk até acha graça mas sabe que para o Zoro se humilhar desse jeito é porque encontra uma ambição até maior que a sua própria. O Mihawk então aceita treinar o Zoro depois que ele se recuperar totalmente e assim o Zoro inicia sua jornada para ficar mais forte durante dois anos. Nico Robin A Robin por sua vez foi mandada para Tequila Wolf o país da grande ponte um país onde toda sua população é de trabalhadores que são ex-criminosos ou cidadãos de países que se recusaram a pagar os tributos ao governo mundial. Então acabaram se tornando escravos nessa ponte que se tornou um país. Seu intuito é construir uma ponte que liga diversas ilhas. Então diversas pessoas morrem sem nem ter um vislumbre do final. Mas logo outras são mandadas para repor. Essa ponte está sendo construída há 700 anos e agora a Robin foi capturada e será usada como força braçal para trabalhar nessa obra gigantesca. Não demora muito para ela conseguir escapar dos trabalhos forçados já que é uma usuária de Akuma no Mi e ninguém ali sabia disso e logo depois o exército revolucionário chega e liberta todos os escravos além de que reconhecem a Robin e acabam dando proteção a ela. Após isso ela é levada até o líder do exército revolucionário enquanto raciocina sobre sua importância. Para o exército revolucionário ela é a luz da revolução e o exército sempre esteve atrás dela desde 10 anos atrás. Ela se surpreende que o destino fez com que o pai do Luffy fosse o líder desse grupo mas não pode ir ao seu encontro ou ao encontro dele porque tem que voltar para um certo lugar além de que não precisa de proteção porque já faz parte de uma tripulação. Em outro ponto o exército revolucionário recebe outra notícia no jornal sobre o que aconteceu com o Luffy. Eles correm para avisar Robin que ainda estava atravessando a gigante ponte que liga diversas ilhas. Enquanto atravessa eles recebem um corvo com o jornal que conta as novas ações do Luffy e que traz um recado destinado aos chapéus de palhas. Depois disso a Robin muda de ideia e zarpa com os revolucionários em direção a Báltigo a base do exército revolucionário. Ela diz que se soubesse da existência deles teria os procurado muito antes mas fica feliz com o rumo que as coisas tomaram. Enquanto lembra dos seus momentos sozinha e como um doido desafiou o mundo inteiro só para ir atrás dela se sente feliz em ter conhecido o Luffy. Mesmo assim ela ainda não pode confiar totalmente no exército revolucionário por isso fica a viagem inteira do lado de fora do navio enquanto aguenta todo o frio. Ela está feliz em ficar sob as asas do pai do Luffy e se questiona se vai poder ficar mais forte ou forte o suficiente pelo bem do seu capitão. Jinbe O Jinbe só entrou para o bando dos chapéus de palhas recentemente no arco de Wana mas desde a guerra de Marineford podemos considerar ele como parte dos chapéus de palhas até mesmo porque ele se sacrificou pelo Luffy como qualquer Mugiwara faria mesmo depois de dizer para o Ace que não faria isso só porque o Luffy era o seu irmão. Depois que os dois saíram da guerra e foram tratados o Jinbe teve que colocar juízo na cabeça do Luffy para que ele não pensasse só no que perdeu mas sim no que ainda tinha que proteger. Com isso o Luffy fica mais calmo e resolve aceitar a proposta do Relig em treinar durante dois anos para se tornar mais forte. Após isso o Jinbe se despede do Luffy e vai em direção à Ilha dos Tritões. Eles combinam de se encontrar em dois anos no fundo do mar e em um determinado momento durante esses dois anos como capitão dos Piratas do Sol o Jinbe acabou se aliando ao bando da Big Mon em troca dela fornecer sua proteção à Ilha dos Tritões. Após isso ele ficou fora dos limites da ilha por ser um pirata procurado e só voltou quando foi para lutar contra os piratas do Hood Jones junto com o chapéu de palha Monkey D e Luffy para fechar essa lista nós temos o Luffy que inicialmente foi mandado para a Amazon Lily a Ilha das Mulheres e depois de arrumar uma confusão tremenda e fazer algumas amizades ele até ganhou o amor da Juan Hancock e acabou recebendo a ajuda dela para invadir Impel Down depois lutou em Marineford e por fim voltou à Ilha das Mulheres para se recuperar mental e fisicamente até que o Relic chegou na ilha com a proposta de treinar o Luffy por dois anos para que ele pudesse ficar mais forte ou forte o suficiente para enfrentar o novo mundo ele acaba aceitando o desafio então vai para a ilha de Huskina com o Relic uma ilha brutal que tem 48 estações que mudam a cada semana antigamente essa ilha era habitada por um povo mas que acabou perecendo na luta pela sobrevivência contra a Mãe Natureza que por sua vez se armou com defesas naturais com seu Haki o Relic consegue distinguir que existem 500 criaturas que o Luffy não conseguiria derrotar então ele vai ser obrigado a ficar mais forte o mais rápido possível se não nem vai conseguir dormir à noite aqui ele começa a aprender o básico sobre os Hakis o primeiro é o da observação que permite sentir a intenção dos inimigos e prever seus próximos movimentos o segundo é o Haki do Armamento onde a pessoa se imagina vestindo uma armadura invisível que reveste o corpo para proteger e atacar seus inimigos com esse poder ele pode ampliar seus ataques físicos e até pode tocar o corpo real de usuários de Logia mas também aprende sobre o Haki do Rei um poder que faz o usuário impor sua vontade sobre os outros um poder que não pode ser treinado mas controlado e que só pode ser evoluído à medida que o espírito do usuário cresce aqui se inicia o treinamento do Luffy ao mesmo tempo que o pirata Luffy do Chapéu de Palha tira umas férias ele deixa seu chapéu e o Viviricard que vai reunir o Chapéu de Palha mais uma vez no local mais seguro da ilha então inicia seu verdadeiro treinamento de dois anos agora chegou a sua vez participar desse vídeo já comenta aqui embaixo pra você qual a ilha mais legal que os Mugiwaras foram comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês como eu falei aqui no canal a gente já tem outros vídeos só sobre One Piece se vocês quiserem assistir vai estar aparecendo na tela final por enquanto já deixa aquele like se inscreve no canal se ainda não for inscrito tô deixando os vídeos aqui na tela final eu me despeço por aqui um abraço e valeu